O Merkava é uma série de tanques de batalha utilizados pelas Forças de Defesa de Israel, ou IDF, sendo a espinha dorsal do corpo blindados. O nome de batismo do tanque, Merkava, utilizou o nome da sua própria divisão de criação, a Divisão Merkava e Veículos Blindados de Combate, do Ministério da Defesa de Israel. O tanque começou a ser desenvolvido em 1970, e sua primeira geração, o Merkava Mark I, entrou em serviço oficial em 1979. Quatro variantes principais foram implantadas e em 2023, o Merkava Mark V é a versão mais recente. O Merkava foi usado extensivamente, pela primeira vez, na Guerra do Líbano em 1982. A Divisão Merkava e Veículos Blindados de Combate do Ministério da Defesa de Israel, possui fabricação quase 100% nacional, com apenas algumas peças importadas. O tanque foi projetado para fornecer proteção máxima à sua tripulação, e portanto, sua blindagem frontal foi fortificada e o motor colocado na parte frontal do tanque, ao contrário da maioria dos outros veículos. Os critérios de projeto incluem, reparo rápido de danos de batalha, capacidade de sobrevivência, economia e desempenho off-road. Seguindo o modelo dos obuseiros autopropelidos contemporâneos, o conjunto da torre está localizado mais próximo da retaguarda do que na maioria dos principais tanques de batalha. Com o motor à frente, esta configuração tem como objetivo conceder proteção adicional contra ataques frontais, de forma a absorver parte da força dos projetos que chegam, principalmente para o pessoal alojado do casco principal, como motorista. Também cria mais espaço na parte traseira do tanque, o que permite maior capacidade de armazenamento e possibilidade de uma entrada da tripulação por trás, permitindo fácil acesso sob fogo inimigo. Isso permite que o tanque seja usado como plataforma para desembarque médico, estação de comando e controle avançado, e veículo de combate de infantaria. As portas em forma de concha da entrada traseira também fornecem proteção superior durante o embarque e desembarque de carga, e pessoal. Desenvolvimento Durante o final da década de 1960, o exército israelense começou a colaborar nas notas de projeto do tanque Sheftain, que havia sido originalmente introduzido no serviço do exército britânico, com o objetivo de Israel comprar e produzir o veículo internamente. Dois protótipos foram entregues como parte de um teste de quatro anos. No entanto, acabou por ser decidido não vender o Sheftain aos israelitas, uma vez que já estavam sendo fornecidos aos países árabes, forçando Israel a seguir o seu próprio programa de desenvolvimento. Israel Tal, general do exército israelense, respeitado por seu conhecimento da guerra blindada, e que servia como comandante de brigada, reiniciou os planos para produzir um tanque de fabricação israelense. No projeto seriam incorporadas as lições aprendidas na guerra do Yom Kippur de 1973, na qual as forças israelenses foram superadas em número pelas das nações árabes do Oriente Médio. Em 1974, os projetos iniciais foram concluídos e os protótipos foram construídos. Após um breve conjunto de testes, o trabalho começou para reequipar o depósito de material bélico Tel-Ashomer para desenvolvimento e construção em tempo integral. Após a conclusão das novas instalações, o Merkava foi anunciado ao público no periódico International Defense Review. As primeiras imagens oficiais do tanque foram então divulgadas ao periódico americano Armed Forces Journal em 4 de maio de 1977. A IDF adotou oficialmente o tanque em dezembro de 1979. Potência de fogo. Os Merkava Mark I e II estavam armados com um canhão IMI M64, de 105mm, uma variante do M68 fabricado sob licença. O Mark III e o Mark IV estão armados com um canhão de cano liso de 120mm, que pode disparar quase todas as versões de munição de tanque de cano liso Western de 120mm, bem como um míssil guiado anti-tanque Lahat. Cada modelo do Merkava possui duas metralhadoras de 7,62mm, montadas no teto, para uso do comandante carregador e outra montada coaxialmente com a arma principal. Um morteiro de 60mm também é instalado para disparar projéteis de fumaça, ou suprimir equipes anti-tanque de infantaria entrincheiradas. Todos os tanques Merkava são equipados com uma metralhadora pesada, M2 Browning .50, com controle remoto, alinhada com o canhão principal e controlada de dentro da torre. A metralhadora .50 provou ser útil e eficaz na guerra simétrica. Mobilidade. O motor diesel turboalimentado de 1.100 cv foi projetado pela MTU, e é fabricado sob licença da L3, Communication Combat Propulsion Systems, anteriormente de fabricação da General Dynamics. A velocidade máxima que o Merkava Mark IV pode atingir em estrada, é de 64 km por hora. Conclusão. Em resumo, o tanque de guerra Merkava, representa uma notável conquista na engenharia militar e no desenvolvimento de veículos de combate. Desde sua concepção nas décadas de 1970 e 1980, o Merkava passou por diversas alterações e se estabeleceu como uma peça fundamental, no arsenal das forças de defesa de Israel. Sua abordagem inovadora, colocando a segurança de sua tripulação como prioridade, demonstra um compromisso inabalável com a proteção dos soldados em campo. A integração de avançados sistemas tecnológicos, a modularidade de seu design, e a capacidade de adaptação a uma variedade de cenários, torna o Merkava uma força a ser reconhecida nos campos de batalha modernos. Além disso, seu papel multifuncional, que vai desde a infantaria até a artilharia de apoio, o coloca em uma posição única entre os tanques de guerra contemporâneos. Se gostou, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo de DOC Militar, tchau!